Cê tá de novo na minha pica Tua luz tentou comigo, só o resto Não é só prazer Por isso tu voltou, garoto, eu tenho que dizer Todas que provaram não conseguem esquecer Você não tem noção Quando a gente transa a vida é mó gostosão Por isso eu tô aqui pra tu botar de opinião Para teu arrecaída Cê tá de novo na minha pica Para os tento comigo, só o resto Não é só prazer Por isso tu voltou, garoto, eu tenho que dizer Todas que provaram não conseguem esquecer Para os tento comigo, só o resto Não é só prazer Por isso tu voltou, garoto, eu tenho que dizer Todas que provaram não conseguem esquecer Para os tento comigo, só o resto Não é só prazer Por isso tu voltou, garoto, eu tenho que dizer Todas que provaram não conseguem esquecer Tchau 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 Tchau